Aí eu tava vendo minhas menções, né, ela? Olha pra isso. Olha pra ele, gente. Você é muito chato e falso. Pão duro. Falso, falso do caralho. O que é isso, hein? Eu vou repostar. Ele é amado. Por quê, amigo? Eu não sei. Você é uma pessoa tão do bem, às vezes. Eu vou repostar. Quer dizer, eu vou esculhambar ela, tá? Vou aqui no direct. Às vezes também, né? Ó aqui ela, tá? Vou aqui no direct. Às vezes também, né? Ó aqui, esculhambar. Falsa é você, nojenta. Fedorenta. Bafuda. Vai, vai. Faça isso não, hein, cara? Oxi. Arrombada. Não dá pra procurar Jesus. Arrombada. Escolhamos mesmo. Tão boa você, né, Pauline? Eu posso me convertir, eu sou outra pessoa. Ela se converteu, mulher. Você é um pecado lá que se converteu. Ela não se converteu pra você. Chegando em quantos seguidores, a minha filhinha? Três milhão. Três milhão, falta pouco. Gente, quem não segue na Richelle vai seguir agora, entendeu? Postam as dancinhas, postam os conteúdos lindos que eu amo. Entendeu? O conteúdo dentro e fora da barra. Vou deixar aqui o Instagram de Ana pra vocês seguirem. Obrigada. Enquanto eu não começo a parrar aqui, vou fazer um vídeo com os meninos pra postar no feed. E já começa a beber. Ainda assim, vou trabalhar. Espero que vocês gostem. Você tá muito bonito. Obrigada, viu? Obrigada, mas eu sou do tio Márcio Marcaí, viu? O quê? Pra marcar aí. Você tá muito bonita. A bomba de poçada do Aliaé. Muito bonita. Muito, muito. É o dinheiro entrando, né, Pauline? Não, o dinheiro entrou ali, não fez nada. Não, é porque é devagarzinho. Não, é porque é devagarzinho. Muito obrigada. Por quê? Essa aqui é o meu elogio. Achei tal belíssimo aí. Uma mulher. O João, que demora pra começar, né? Tá demorando, tá passando. Amigo, tá demorando. Não sei. Tá demorando demais. Tá demorando demais, né? Claro, mas não tá. Não tá agora pra começar esse show. Ai, Jô, que demora. Tão boas vocês, né? Tão boas. Eu vou começar a filmar o off aqui. O que foi? O que foi? Eu vou recadar ele, viu? Me dá o recado de Carlinhos. Se você não beijar a Jana hoje, você já tá eliminado. Carlinhos já mandou dizer, ah, ou ele me beija hoje no clipe, ou ele tá eliminado da casa da barra hoje. Aí já pega a bolsa, vai embora o bolso, viu? Não vai nem dar um beijo. Dá pra comer beijão. Mas, amigo, se você for embora, tem lugar pra ficar, né? A Pauline. É. 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 Eu não te quero mais. É. Vai, vai. Não tem pena do teu sonho, irmão Álvaro. É. 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 Amém. Amém. Amém.